A química está presente nas mais pequenas coisas do nosso dia-a-dia, sem que muitas vezes demos sequer conta disso. Para o demonstrar, hoje vamos falar do descafeinado. O primeiro processo usado para obter o café descafeinado passava por lavar os grãos de café com solvente orgânico, idêntico aos solventes das tintas e vernizes, que dissolvia bem a cafeína, mas dissolvia também os compostos que dão aroma e sabor ao café, deixando-o lá está, sem aroma nem sabor. Além disso, havia sempre o risco da presença de resíduos do solvente nos grãos, com os consequentes efeitos negativos para quem procurava esta forma à partida, mais saudável do café. A situação mudou com a descoberta dos fluidos supercríticos e das suas propriedades como solventes. Para uma melhor compreensão, comecemos primeiro por falar das alterações do estado da matéria com a pressão e a temperatura. Por exemplo, à pressão e temperatura ambiente, o dióxido de carbono é um gás, mas com o aumento da pressão pode passar a líquido e se baixarmos a temperatura, passa a sólido. Se aumentarmos a temperatura e a pressão, atinge um novo estado, o de fluido supercrítico, passando a apresentar propriedades de líquido e de gás, ou seja, um gás com densidade de um líquido. Hoje em dia, a cafeína é retirada do café por lavagem com dióxido de carbono supercrítico, em condições em que este dissolve a cafeína, mas não os aromas do café. Quando o café já descafeinado regressa à pressão ambiente, todos os resíduos de dióxido de carbono se evaporam. E mesmo que alguns vestígios permaneçam, não representam qualquer problema para a saúde, já que o dióxido de carbono faz parte do nosso metabolismo. Assim, graças aos desenvolvimentos da química, pode saborear o gosto e o aroma do café sem os efeitos prejudiciais da cafeína. Para saber mais sobre a química do descafeinado, visite o nosso site, aquímicadascoisas.org ou procure-nos no Facebook.